Elivaldo, ontem o Senado aprovou a autorização de um novo empréstimo para o governo do Estado de 44,9 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. É, representa pouco mais de 130 milhões de reais. É um dinheiro carimbado que vai servir para a modernização da gestão tributária, na parte administrativa, qualificação dos postos relacionados à arrecadação de tributos da Secretaria de Fazenda, um pouco também da Secretaria de Administração, ou seja, é um recurso que vai ser utilizado para a modernização da gestão fiscal do Estado do Piauí. E ontem, na Assembleia Legislativa, Nádia, um novo empréstimo foi aprovado na Comissão de Finanças que seguramente também será ratificado no plenário ainda esta semana, se não no início da próxima semana, mas ainda nesse exercício, nessa legislatura. Esse empréstimo é junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, o FIDA. É um fundo internacional e que tem como finalidade financiar atividades relacionadas ao meio rural, o equivalente a pouco mais de 60 milhões de reais, são 20 e poucos milhões, 26 milhões de dólares. E esse recurso, como precisa do aval da União, também já já vai parar lá no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos e depois no plenário do Senado Federal, já que terá que ter também o ok da União, por isso precisa também passar pelo Senado Federal. Já já nós vamos falar sobre o orçamento do Estado que deve ser votado hoje na Assembleia.